E aí vai um pouco assim, tipo... Ok, ok. Zephyr of the Violet Garden. Zephyr of the Violet Garden. O Jardim Violeta. O Zephyr, não sei o que significa, gente. Me desculpa. Vambora. Ai, meu Deus! É tão lindo aqui. Tanta coisa que eu nunca vi. Ué, liuê? Você não está curioso para saber o que você vai ver no festival? Gente, que legal! Vai todo mundo para o evento. Vai todo mundo para Inazuma. Vem, gente. O Venti, Inazuma! Bebeu! Ai, não! Peraí! Ai, meu Deus! Ai, meu Deus! Ai, meu Deus! Ai, meu Deus! Ai, pedi, 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 pedi! Ai, meu Deus! Ai, gente, que homem lindo! Meu Deus! Olha isso! É Daddy? Daddy? É Daddy. É o Daddy, é o Daddy. Pulei da cadeira de distribuição, gente. Ai, meu Deus! Está falando que o abismo está de olho nessa localização. Mais do que um tipo de poder estranho existe aqui, que é muito provavelmente que, mesmo quando falamos, o abismo está assistindo todos os movimentos. Que lindo, gente! Parece enkanomia, não é? Enkanomia? Enkanomia é isso daí. A conversa está terminada. Brace-se. A impressão minha? Eu vi o Dunge Cliff lá. Eu vi o Dunge Cliff. Vocês viram também, né? Voltou! Voltou! Isso significa que a gente vai ver a nossa irmã. Se ele veio é porque a gente vai ver a nossa irmã, eu acho. Meu Deus! Vambora! E, como sempre, falando de Ayato, vamos entrar por olhar o nosso novo personagem, Kamisato Ayato. Chegou a hora. Chegou a hora, gente. Vambora. Tomando boba. Eu já gostei. Já gostei. Tomando um boba ali do nada. Meu Deus. Meu Deus do céu. Meu Deus do céu. Meu Deus do céu. Meu Deus do céu. Se você for, não procuramos. algumas pessoas ficam com medo do vento forte, só algumas pessoas conseguem usar a sua vantagem eu ainda prefiro a voz dele em japonês e até a próxima!